Música Quando muito acometido de uma gripezinha, um resfriadinho, nossa vida tem que continuar. Os empregos devem ser mantidos. Vão morrer alguns do vírus? Sim, vão morrer. Música Atenção povo do Brasil, esse pessoal diz que eu estou errado e vocês tem que ficar em casa. Então eu pergunto, o que vocês estão fazendo aqui? O que vocês estão fazendo aqui? Em nome do Teu Filho, Jesus, nós te louvamos, nós te bendizemos, Senhor, pela Tua presença na vida do nosso Presidente. Música 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 Música